As doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade em todo o mundo. Para se evitar a doença cardiovascular, nós temos que controlar os fatores de risco. Infelizmente, nós temos dois que são imutáveis, nós não temos como controlados, que é o fator familiar, é o fator genético, hereditário e a idade. Com o decorrer de idade, as doenças cardiovasculares vão aparecendo, porque vai surgindo a aterosclerose. Mas nós temos fatores que nós podemos controlar. Infelizmente, esses fatores são a maioria dos fatores de risco cardiovascular, que é a diabetes, é o sedentarismo, é o estresse, é a hipertensão arterial. Tudo isso nós podemos controlar. Faça os seus exames regularmente. Detectando um desses fatores, procure o auxílio do especialista, do médico especialista, para o seu tratamento. Legenda Adriana Zanotto